Além daquela janela, dois olhos me estão matando Além daquela janela, dois olhos me estão matando Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando Que eu quero morrer cantando, nos braços de uma donzela Dois olhos me estão matando e além daquela janela Nos olhos daquela, nos olhos daquela mãe Os olhos daquela, aquela e os olhos daquela mãe São os olhos de uma rosa, parecem o jubeu pai São os olhos de uma rosa, parecem o jubeu pai Os olhos que querem olhos, e os corações Os olhos de tu querem olhos e os curações Com escolhações, tampem as boas palavras, requerem boas ações. Tampem as boas palavras, requerem boas ações. Os olhos daquela vela, os olhos daquela vela, os olhos daquela vela, são os olhos de uma goça, parecem os do meu pai. São os olhos de uma goça, parecem os do meu pai.